Pais, meus irmãos, a palavra de Deus diz, segundo Timóteo capítulo 2, versículo 4, Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Meus irmãos, nós não estamos aqui, quando eu falo nós, eu falo daqueles que se consideram discípulos de Cristo, aprendizes de Cristo, aqueles que fazem parte da igreja de Deus. Nós não estamos aqui para nos embaraçar com coisas dessa vida. Eu quero dar uma pausa aqui, rápido, e falar um pouco sobre a minha experiência. Por muito tempo, vocês que me acompanharam aí, vocês viram que eu estava muito envolvido com isso, envolvido com política, debates sobre doenças. E eu quero dizer para vocês que hoje essas coisas me entristecem. Quanto tempo eu perdi esses debates que nunca me levaram a nada. Muito pelo contrário, me levaram aí contra a doutrina do meu mestre. Aqueles que foram alistados para a guerra não se embaraçam com coisas dessa vida. Eu quero deixar essa palavra com você hoje, para que você possa refletir, para que você possa tomar uma decisão na sua vida. Se você for cristão, a sua missão não é estar aqui debatendo esses assuntos. A sua missão é estar aqui em pregar o reino de Deus. O filho de Deus morreu por vocês, e ele hoje quer te dar uma oportunidade de salvação. Essa é a nossa mensagem. É uma mensagem de esperança, Jesus virá. É uma mensagem doutrinária. Olha, precisamos viver em amor, precisamos ter comunhão. Precisamos entender o que é a igreja. Essa é a nossa mensagem. Não ficar embaraçado com as coisas dessa vida. Irmãos, a nossa vida espiritual é como uma escada de infinitos degraus. E nós precisamos a cada dia crescer no conhecimento do Senhor. E isso nos trará paz, alegria, comunhão. E ele nos usará para salvar a vida de muitos. Mas se nós estamos aqui como um mundo, para que isso vai servir? Nós não somos um mundo. Somos representantes do Filho de Deus. E temos uma missão maravilhosa, como um jornaleiro, de entregar as boas novas para o mundo. Deus abençoe a todos, irmãos. E até o próximo vídeo.